E aí, migas? Sai isso mesmo. Alô. Finalmente um vídeo com ela. Ela, a paleta da Lua Durana, que vocês viram tanto. Achei pra comprar, eu rodei Brasília inteira pra procurar essa paleta e achei. Então deixa o seu lá, que é, pelo amor de Deus, tanto de sola de sapato que eu gastei e não tá inscrito na história desse canal. Só que, quando eu achei a paleta, essa aqui já não é mais a nova, essa aqui já é a velha, já tem uma mais nova que essa. Bora fingir costume aqui, tá tudo certo, tá, miga? Então vocês pediram muito pra fazer esse vídeo, aqui estou. E assim, eu fiquei muito curiosa pra fazer também, porque eu vi maquiadores profissionais usando a paletinha da Lua Durana. Eu falei, hum, será? Eu acho que não é só hype. E aí eu acabei usando uma outra paletinha, que não é essa, é a mais antiga ainda. E eu já consigo opinar assim pra vocês, sabe? Então vamos lá. Bora começar uma make. Que aí eu vou falando o que eu tô achando e tudo mais, minhas impressões. Mas se essa paleta segue a mesma formulação da outra paleta, eu acho que vai ser incrível. Tem uma cartela bem incrível de cores, de tons rosé. Tem muito rosa e vermelho. Uma carreira inteira de tons mais sóbrios, que também dá pra fazer muita coisa com essa paleta. E eu gostei porque tem tons bem diferentes. Às vezes você não encontra com facilidade. Você não encontra com facilidade vermelho e tal. Às vezes você quer tão ousada, né? Então eu achei uma paletinha bem legal pra você ter uma coisa diferente. Pra fugir um pouco do nude que você tem aí. Tem essa paletinha que aí vai dar tudo certo. Você vai conseguir fazer qualquer tipo de maquiagem unicórnia que você quiser nessa vida. Bora lá começar a testar aqui esta make. Eu achei que ela esfarela um pouquinho, mas... Nossa, aguenta. Aguenta que isso aí pode ser uma coisa boa, às vezes, tá? Daquela esfareladinha. Porque, apesar de esfarelar, olhem bem. Ela é muito pigmentada. Eu fico impactada toda vez que eu uso essa paleta. Eu selei a pálpebra só com corretivo mesmo. E aí estamos aqui depositando e esfumando essa cor. E eu só tenho felicidade aqui nesse momento. Eu tenho um show de pigmentação essa paletinha. Que é uma coisa difícil de achar de paletas nacionais. Uma pigmentação tão boa assim. Eu acho que por isso muito maquiador tá usando ela aí na vida real oficial. Pra fazer a make nas noivas e nas modelas também. Ela custou aqui pra mim R$50, mas parece... Deu uma metadinha de preço, sabe? Se você comprar pelo site, eu acho que também vai dar uns R$60, por aí. A moça disse que eu compro pelo site de R$40. R$40? Foi, mas ela disse que o franque... Ah, verdade, verdade. Mas então, eu não sei se aumentou depois que ela comprou. Porque parece que agora teve o reajuste e tá um pouco mais cara essa paleta. Mesmo não sendo uma das paletas mais baratinhas nacionais que a gente tem. Eu acho que pela qualidade vale muito a pena. Muito mesmo. Porque ela pigmenta muito bem. Principalmente se você tem pele negra. Ter uma negra mais retinta vale super a pena. Porque ela aparece mesmo. Achei muito fácil de trabalhar também. De esfumar as cores. Colocar uma em cima da outra. Pera que a gente vai testar. Pelo menos a outra paletinha que eu experimentei foi show, assim. Uma cor por cima da outra e ela aparece. Foi muito boa. É a minha experiência mesmo. Ó, rapidinho a gente fez uma esfumada aqui, Mara. Não ficou marcado. Ficou ótimo, gente, sério. Eu apliquei aqui. Fui dando aquela esfumada. Então ela já perde um pouco de cor. E mesmo assim tá super pigmentada, né? Que vocês tão vendo. Vamos testar agora a sombra amarela. Porque amarela é sempre um problema, né? Às vezes um laranjinha vai. Mas amarelo... A gente não vê se o negócio é pigmentado mesmo. Tô usando o pincel 15 da Vult. Felicidade em forma de sombra, né, amigas? Olha só. Vou aplicar aqui nesse cantinho e depositar primeiro, depois dou uma esfumadinha. Olha isso, que lindo. Gente, socorro. Todos os tons são mate, né? Só tem um que é brilhosinho aqui. Agora bora lá com esse laranja neon. Neon vibes. Vamos ver como funciona esse laranja neon. E eu vou colocar por cima dessa sombra que já tá aqui. Tá vendo como ela é boa pra aplicar por cima de outra sombra? Porque às vezes você vai fazer uma camada, uma camada, uma camada. Chega uma hora que a sombra não pega mais. Esse aqui, até nisso ela é boa. Tô tipo... O que vocês botaram aqui? Que magia é essa? Que esse negócio é maravilhoso. Ó, rapidinho você faz um degradê lindo. Parece que eu esfumei três anos, mas nem é. Rapidinho de esfumar, ele não fica marcando um por cima do outro. Pode ser que essa hora fique uma porcaria maquiagem. Mas vamos testar aqui mais uma cor de sombra? Vou testar esse roxinho aqui, pegar com um pincel assim, que ele é meio chanfrado. Vou aplicar aqui, é bem aleatoriamente, tá amigas? Talvez um concavinho aqui. Essa sombra é muito pigmentada, olha. Tá vendo como você consegue? Eu aqui já tenho umas, sei lá quantas camadas de sombra. E aí, mesmo assim, a bicha pigmenta por cima da outra. Você vê que mesmo ela esfarelando um pouquinho, ela não chegou nem a cair aqui embaixo, sabe? Porque ela adere bem na pele. É, maquiagens ousadas. É com nós mesmo, né amiga? Eu tô muito ousada ultimamente. Meu Deus. E eu sempre começo assim, vamos fazer uma maquiagem basiquinha. Pá! Mas se não for assim, a gente não testa as sombras todas, né? E aí a gente deixou de testar um monte agora, né? Mas que tristeza. Vou aqui fazer swatch pra gente ver como é. As mais escuras também são pigmentadas. As mais difíceis de pigmentar são as mais claras, que eu usei aqui. E você vê que super pigmenta. Aleatório aqui, porque eu nem sei qual a cor que a gente testa. Vamos lá, vamos testar a cinza também. Ai, tem cinza, gente. Cinza é muito difícil de achar. Esses dias eu quis fazer uma maquiagem cinza, foi complicado. Tem nem o que falar, né? É muito pigmentado. Ó! Pigmentado demais. Tem nem o que falar. Vou fazer um delineado nesta make e já volto. Aí, colei cílios. Fiz um delineado duplo. Pá dizer que eu não tava de preguiça hoje. Tá vendo esse amarelinho do delineado? Eu peguei, misturei um pouquinho de batom líquido branco. Bem pouquinho mesmo. E aí, um pouquinho de sombra amarela. E uma gotinha de diluidor de maquiagem. E aí, deu pra fazer o delineado. Ele não ficou super lindo e lisinho. Mas, de longe ficou bom. Né? Me conta aí, você tá vendo se tá bom ou não. E aí, fiz um delineado embaixo. Coloquei um cílios mais aberto também, pra dar pra ver o delineado. Eu achei que ficou super parecido essa maquiagem com a outra que a gente tá fazendo. Mas, como o intuito aqui é de testar as makes da paletinha. Então, você me dá um desconto, né, amiga? Vou fazer a parte inferior dos olhos aqui. Vou passar um pouquinho de corretivo, pra poder dar uma pigmentada aqui. Cantinho interno, eu vou vir com o amarelo de novo. Na minha cabeça ia ficar muito mais laranja e amarelo. Só de o rosa. Tomou de conta aqui, tudo bem. O chassi amarelo até aqui, assim. Agora, no laranja nenhum, eu vou aplicar aqui embaixo. Eu tô passando um pouquinho laranja, que eu não queria que ficasse tão... Sabe? Só um pouquinho. Amigas, vou finalizar essa make e já volto com minhas considerações finais sobre a paleta, tá? Voltei. Agora meio que tá pronta, de verdade, verdadeiro. Passei um batomzinho nude. É o Luísa, se eu não me engano, é do Brutasares. Com glossinho. E aí, amigas? Bora pras considerações finais da paleta. Eu tô, assim, chocada, real. Porque eu tava achando que ia ser mais uma paleta, assim, meio termo. Porque tem muitas paletas boas no mercado nacional também. Mas, realmente, achei que esse aqui tem um diferencial de ser uma paleta que dá pra uso profissional mesmo. Ela é muito fácil de trabalhar, mas muito mesmo. Muito difícil de manchar. Rapidinho você esfuma. Ela pigmenta muito fácil. Tem uma paleta com uma qualidade muito, muito top mesmo. Ludurana me surpreendeu, assim. Eu super indicaria pra quem tá começando aí a ser maquiadora também. Ó, quem já é maquiadora, testar também porque é maravilhosa. E pras meninas que não fazem maquiagem pra fora, mas que gostam muito de maquiagem, de fazer maquiagem. Eu acho que é um super investimento também. Principalmente por conta das cores, que às vezes a gente não encontra com tanta facilidade assim, sabe? Tem uns tons bem diferentes pros dias que você quiser dar uma ousada. Claro que você não precisa fazer uma make arco-íro, assim. Mas dá pra você brincar bastante com essa paleta. Tipo, achei show por mais paletinhas da Ludurana, assim. E eu já quero a nova, porque tem vários tons de azul. Eu já tô de olho nela. Ai, Deus. Mas, miga, me conta aqui nos comentários se você já usou, se achou pra comprar aí. Se você não estiver achando em loja, eu acho que no site deles tem mais fácil pra encontrar. Porque pra mim mesmo foi difícil mais ter achar essa paleta e comprar. E se você conheceu a paleta tão boa quanto a da Ludurana Nacional, Me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Tipo, eu preciso saber, miga. Um beijo e até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho